Oi gente, tudo bom? Sou Karine Façane, de Fortaleza, Ceará. Tô aqui no Raçadeira Temple, em Camacura. Eu vim pra cá com o meu namorado, que me pediu em casamento aqui. Tô aqui me movimentando pra vocês verem um pouquinho também a beleza desse lugar. Não é uma viagem possível, né? Eu imaginei que fosse. Por ser muito cara, por ser milhares de horas de viagem, não é. Não sou uma pessoa rica, sou professora. Então, né, vocês sabem que o professor não ganha bem, mas nada com a programação bem feita não ajude, né? A gente primeiro comprou a passagem, né, meio... Na verdade eu ganhei a passagem, né, do meu namorado, dia do meu aniversário. Oito meses antes da gente vir pra cá, então foram oito meses de planejamento. A gente queria fazer tudo com muita calma. Desde os 12 anos de idade que eu queria vir pro Japão. Gosto muito da cultura japonesa, dos animes. E aí a gente, né, quando depois eu comprou a passagem, comecei a pesquisar, sei lá, informações, tudo, né? E aí a gente acabou encontrando a Marina, né, no Vida de Sug, no site. Fui lendo as coisas do site, achando as coisas do site super interessantes. Vendo vídeos, vendo os vídeos no YouTube, vendo vídeos de pessoas que já tinham vindo pra cá. E aí eu entrei em contato com ela, perguntei mais informações, perguntei o que tinha, pedi pra ela me explicar. E ela foi me contando todos os módulos que tem, né? Desde o comecinho, como a gente deve estudar, parte financeira, tudo, né? E eu achei o curso, assim, super completo. Porque ajuda mesmo. E principalmente se você não tiver, assim, programação nenhuma. Como eu já tinha algumas coisas específicas que eu queria conhecer, que eu queria ver. Então eu já tinha esses pontos bem determinados, né? E fui acrescentando mais algumas coisas com base no que ela ia dando de dica. E além dos vídeos, né? Além das informações do site dela, do curso. Os links de apoio que ela dá. Ela sempre tá atualizando esses links. Programação financeira, programação de tempo, de lugares que você vai. Prioridades, claro, né? Também deixei de fazer algumas coisas enquanto tava no Brasil, né? Enquanto tava na minha cidade. Pra poder aproveitar essa beleza aqui que vocês estão vendo, né? Então, muito obrigada, Marina. Adorei demais o curso. Ela pode ter certeza que ainda vou continuar perturbando. Vou rever várias aulas dela. Porque tem muitas aulas que não são só sobre a cultura, né? Serve também pra vida da gente, né? Porque a cultura japonesa, ela é muito rica. Tá? O vídeo já tá ficando um pouquinho longo, né? Então eu quero que vocês aproveitem o curso. Aproveitem a Marina. Explorem, né? Bem muito. E toda a equipe lá do Vida de Sugi. Tá certo? Beijo! 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 Tchau! Tchau!